Imposto de renda 2024, será que você é obrigado a declarar nesse ano agora que está começando? Bom, a Receita Federal lançou recentemente, no dia 6 de março, ela lançou as novas regras de declaração do imposto de renda. Claro, sempre com base no calendário de 2023. Então a gente vai passar por essas novas regras, vamos ver o que mudou de um ano para o outro e vamos ver se você precisa declarar nesse ano. Essa é uma fase chata para todos nós investidores, a gente precisa parar, ver todas as movimentações que a gente fez no ano passado e declarar, informar para a Receita item a item, todas as nossas ações, fundos imobiliários, investimentos do exterior, a gente tem que fazer ali um passo a passo declarar para a Receita. Então bora lá para o vídeo, vamos ver primeiro se você precisa declarar, se você está dentro dos 40 milhões de pessoas, de investidores que nós temos nesse país que vão ser obrigados a declarar. Então bora lá para o vídeo. E bom, no dia 6 de março de 2024, a Receita Federal apresentou as novas regras para o imposto de renda 2024 e ela espera receber mais de 43 milhões de declarações. Então 43 milhões de pessoas aqui do nosso país vão ser obrigadas a declarar o imposto de renda. Você não é obrigado a declarar, mas se você quiser fazer a declaração, não tem problema, é interessante que você já vá aprendendo porque em algum momento você vai passar a ser obrigado a declarar. E bom, de acordo com essa matéria, de acordo aqui com o site do gov.br, inclusive se você quiser dar uma lida nessa matéria, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo também tem uma live que eles fizeram de mais de uma hora, uma hora e meia de conteúdo aqui deles falando sobre essas novas mudanças, essas novas regras no imposto de renda. Mas eu vou trazer então detalhados as principais alterações, as principais regras aqui para nós, para a gente dar uma olhada. E bom, seguindo aqui então, quem precisa declarar imposto de renda em 2024? Um ponto de atenção é que precisar declarar é diferente de pagar o imposto de renda. Quando a gente faz movimentação na bolsa, por exemplo, quando a gente vende ações, vende fundos imobiliários com lucro ou ETFs, a gente precisa gerar uma DARF e pagar o imposto de renda. Caso você não tenha feito isso em algum momento, você pode estar gerando ali uma multa e você vai ter que regularizar isso. Isso é pagar imposto de renda. Declarar imposto de renda, isso acontece uma vez ao ano, geralmente aqui nos meses de março a maio, onde nós temos que informar para a Receita Federal todos os nossos investimentos, todos os nossos bens. Então eu vou falar que eu tenho um carro, uma casa, tantos investimentos, que eu tenho ações, fundos imobiliários, que eu tenho um pouco de dólar nos Estados Unidos. A gente precisa declarar para a Receita tudo o que a gente tem. Esse declarar não significa que a gente vai pagar imposto de renda. Inclusive em alguns poucos casos você pode até ter uma restituição. Ou seja, você declara tudo, você coloca lá também que você teve gastos com hospital, educação, enfim, você pode ter até uma restituição, pegar um pouco de dinheiro de volta. Você já pagou muitos impostos durante 2023 e agora você pode até conseguir uma restituição. Mas é isso. Declarar é você informar para a Receita Federal todos os seus bens, todos os seus investimentos. Pagar imposto de renda é outra coisa, esse pagar imposto a gente precisa fazer ali no mês subsequente após as vendas de ações, fundos imobiliários, isso tudo a gente tem que prestar atenção. Eu vou deixar para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar sobre a declaração de imposto de renda, essa que acontece agora de março a maio de 2024. E bom, a primeira regra aqui que já mudou foi que quem ganhou mais do que 30 mil reais, esses 30.639,90 centavos, já é obrigado a declarar o imposto de renda. Aqui conta, por exemplo, o salário. Se você somando todos os seus salários, deu mais do que esses 30 mil, você já é obrigado a declarar. No ano passado, esse valor era de 28 mil e alguma coisa. Então, aumentou aqui 2 mil reais, mas passando de 30 mil reais, você já tem que declarar o seu imposto de renda. Agora, uma segunda regra aqui também, são os dividendos superiores a 200 mil reais. Então, se você tem investimentos em bolsa, se você tem fundos imobiliários, ações, se você recebeu dividendos que passaram de 200 mil reais, você também passa a ser obrigado a declarar, você precisa baixar o programa, fazer todas as informações. Isso também conta doações e heranças. Se você recebeu uma herança num valor superior a 200 mil, ou recebeu uma doação, ou então esses dividendos não tributáveis, que principalmente entram aqui os fundos imobiliários, como a gente recebe os dividendos dos FIs, eles são isentos de imposto de renda, eles são aqui esses dividendos isentos e não tributáveis. Então, somando o ano inteiro dos seus FIs, ações, heranças, se os seus dividendos, seus rendimentos foram superior a 200 mil, você é obrigado a declarar. No ano passado, esse valor era de 40 mil, então se você tivesse recebido no ano mais de 40 mil de dividendos, você já era obrigado, então aumentou para 200. Isso é bom porque exclui bastante investidores. Então, se você recebeu, quem sabe, 50 mil em dividendos, você não está obrigado, agora são 200 mil. Claro, se você cair em qualquer uma dessas regras, você é obrigado. Se você recebeu mais de 30 mil em salário, é obrigado, ponto. Se você não recebeu os 30 mil, você recebeu 25 mil de salários, mas recebeu uma herança no valor superior a 200 mil, você é obrigado. Então, caindo em qualquer uma dessas regras, você é obrigado a declarar esse imposto de renda. Bom, uma terceira regra, os bens e direitos maiores que 800 mil reais. O que são esses bens e direitos? É uma casa, um imóvel que você tenha. Então, quem tinha no dia 31 de dezembro de 2023, bens e direitos, imóveis, veículos, investimentos, que somem um total de 800 mil reais, você precisa, então, declarar. Isso seria, aqui em outro nome, o seu patrimônio. Se você tem o seu patrimônio, tanto investimento, a parte líquida que você tem ali na conta, carro, imóveis, qualquer outra coisa, somando, deu mais do que 800 mil reais, você também precisa declarar. Esse valor também mudou, no ano passado era 300 mil, e eles passaram para 800 mil. Então, melhorou, se a gente for ver, agora a gente precisa ter um valor maior, um valor superior, atualizado, para ser obrigado a declarar. Mas lembrando, qualquer item que você cair aqui, você já tem que fazer a declaração. Agora, seguindo mais três regras aqui, que obrigam as pessoas a declarar, nós temos venda em bolsa superior a 40 mil reais no ano. Então, quem realizou operações, venda, que deu um valor superior a 40 mil reais no ano, somando o ano inteiro, você também já está obrigado a declarar. Então, se você vendeu algumas poucas ações, vendeu ali 500 reais de fundos imobiliários, 100 reais de ações, 1 mil reais, 20 mil reais, não passando dos 40 mil reais, você não se enquadraria nessa regra, então você não seria obrigado. Mas, passou de 40 mil, sim, você precisa declarar. E agora sim, o próximo item é a regra mais importante, no meu ver, se você teve um lucro com ativos de bolsa, qualquer valor, se você teve um lucro de 1 real, 5 reais, você fez uma venda, por exemplo, de ações, ou então fundos imobiliários, ETFs, se você fez day trade, se você teve algum lucro, mesmo que seja de 1 real, você já está obrigado a fazer essa declaração. Então, alguns pontos que eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, se você vendeu o fundo imobiliário com lucro, você precisaria, nessa venda do fundo imobiliário, no decorrer de 2023, você foi lá e vendeu 5 fundos imobiliários, teve um lucro de 500 reais. Esses 500 reais, você já deveria ter feito uma DARF, ter pago 20% sobre esse lucro que você teve. Lá em 2023, se você não fez, vai ter que reajustar isso, vai ter que pagar uma multa ali, para deixar tudo certinho. Vendeu com lucro, já temos que declarar o imposto de renda. A mesma coisa acontece para os ETFs, se você teve uma venda de um ETF, de renda variável, por exemplo, com lucro, você teve lá 5 reais de lucro, numa venda de um ETF. Bom, você precisa pagar o imposto de renda de 15%, isso lá em 2023, você já deveria ter feito, mas já te obrigaria a declarar o imposto de renda. Se você vendeu ações, lembrando que nas ações, a gente tem uma isenção de até 20 mil reais por mês. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de investimento só com ações, você tem lá 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais investidos em ações. Mas você foi movimentando, em janeiro você vendeu, teve um lucro de mil reais, em fevereiro mais 2 mil reais, no outro mês 500 reais, e enfim, você não passou desses 20 mil reais por mês, que é essa isenção. Aí você não precisa, então, declarar o imposto de renda. Agora, se você teve em algum desses meses, uma venda de ações, que passou os 20 mil reais, lembrando que é no mês, não é somado no ano, é no mês, aí sim você entra, você deveria pagar, então, 15% também sobre o lucro, e sim declarar o imposto de renda. Se você fez day trade, teve lucro, se você foi um felizardo, você fez day trade, conseguiu um lucro, porque geralmente o pessoal consegue ficar no prejuízo, se você fez day trade, conseguiu lucro, sim, você tem que pagar também 20% do imposto, lá em 2023, conforme você foi fazendo seus investimentos, mas isso te obriga, então, a declarar agora, em 2024. Beleza? Essa é a regra principal para nós, investidores de Bolsa de Valores, é aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Pensa assim, se você vendeu qualquer ativo, e teve lucro, você é obrigado a declarar. Então, na dúvida, é melhor que você declare do que você não declarar esse imposto de renda. E a última regra é se você vendeu e comprou imóveis residenciais. Então, por exemplo, se você tinha lá um apartamento no valor de 300 mil reais, você vendeu esse apartamento, você teve um lucro com ele, você vendeu a 350. Bom, teve 50 mil de lucro, e você utilizou esse dinheiro para comprar uma casa, você se mudou, você saiu do seu apartamento e foi lá para a sua casa. Se você fez isso no período ali, no prazo de 180 dias, essa venda e compra de imóveis, aí sim você também tem que declarar no imposto de renda. Essas são as seis principais regras que eu tirei ali da declaração desse imposto de renda de 2024. Existem mais algumas, mais relacionadas também a atividades rurais. Então, é interessante que a gente dê uma olhada no link, que eu vou deixar aqui embaixo, da Receita Federal, explicando todas essas regras. Mas, no geral, são essas seis regras que a gente tem que prestar bastante atenção. E, bom, como que a gente declara esse imposto de renda? Lá no dia 15 de março, a Receita Federal, ela vai lançar, então, vai deixar disponibilizado o programa da Receita para a gente fazer o download, faz o download do programa, a gente preenche todas as nossas informações e, então, envia. A gente tem um prazo para fazer isso até dia 31 de maio. Então, até o final de maio, a gente consegue mandar a nossa declaração. Caso você não mande essa declaração, aí você vai ter que pagar uma multa, o mínimo dessa multa seria de R$165,00, mas, conforme o valor que você tem investido, também existe ali uma porcentagem em cima do valor, em cima do imposto que você deveria estar pagando. Então, não é legal que a gente não entregue essa declaração. Se você é obrigado a declarar, declara. Isso vai ter grandes problemas. Não é o valor da multa, mas sim o que pode causar de consequência para você. Por exemplo, o seu CPF pode ficar bloqueado. Isso pode impedir você de entrar em concurso público, enfim, de vários outros problemas que podem gerar para a tua vida. Então, declara. A Receita Federal, ela já sabe tudo o que a gente faz, o governo sabe todos os nossos gastos, tudo o que a gente ganhou, tudo o que a gente já gastou. Eles precisam bater os números. A gente precisa falar para eles, eu recebi tanto de salário no ano, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu investi tantos reais em ações, fundos imobiliários, a gente precisa informar para a Receita. Está aqui o dinheiro que eu ganhei, está aqui o dinheiro que eu apliquei, está tudo certinho aqui. Dá uma olhada, confere aí a Receita, se estiver tudo ok, beleza, segue o jogo, segue a vida. Então, para você fazer o download do programa, basta você digitar no Google mesmo, Programa de Imposto de Renda 2024, você vai cair no site do gov.br, aqui na parte da Receita Federal, vai ter disponibilizado, então o programa 2024. Aqui eu estou gravando no dia 10 de março, então eles ainda não lançaram, como eu falei, vai ser lançado no dia 15 de março, vai estar disponibilizado para fazer o download do programa IRPF 2024. Aí basta você baixar e declarar. Você também pode fazer essa declaração de maneira online, então você pode clicar aqui, fazer online. Você precisa ter uma conta no gov.br, essa conta precisa ser de nível prata, existem alguns requisitos ali para você passar isso. Eu vou só logar então para você ver como é feita essa declaração online, mas aqui eu tenho histórico, então de todas as declarações que eu já fiz, já mandei para a Receita, e vai ter disponibilizado então para você fazer a declaração online. Claro, também depois do dia 15 de março, eles vão disponibilizar, você pode fazer então online pelo site, ou então baixando o programa no computador. Então, essa é a maneira para a gente declarar, e caso você queira que eu faça alguns vídeos aqui no canal, mostrando como que a gente declara fundos imobiliários, os dividendos dos fundos imobiliários, como que a gente declara as ações, os investimentos do seror, me deixa aqui embaixo nos comentários, se você gostaria desse tipo de vídeo, que aí eu posso dar uma olhada para a gente fazer, e trazer aqui para o canal também. Então, meu muito obrigado, espero ter te ajudado, essas regras são bem importantes, lembrando, se você caiu em qualquer uma dessas regras, você é obrigado a declarar. Isso faz parte, todo investidor vai passar por isso em algum momento, a ideia é a gente ir aumentando o nosso patrimônio, aumentando os nossos dividendos, então em algum momento a gente vai precisar declarar. Se você ainda não é obrigado, seria interessante até que você declarasse, que você fizesse, baixasse o programa para você ir aprendendo, para que não chegasse lá na frente, e depois você fosse pego de surpresa, e aí você tem que botar toda a sua carteira de investimentos ali para declarar, isso gera um trabalhão bem grande. Então, pensa nisso, quem sabe você já declara também, mesmo você não estendo obrigado, você já pode ir treinando a sua declaração do imposto de renda. Mas, me deixa aqui embaixo nos comentários, se você gostaria de mais vídeos sobre esse assunto. Me chamo de massa de aberto, seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta, e também no sábado, sempre trazendo informações para você sobre o mercado financeiro, falo muito sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Então, se inscreve aqui embaixo também, deixa o seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube, e você sempre recebe as notificações, quando eu soltar um vídeo novo por aqui, você já fica ligado, você já fica atento sobre as mudanças do mercado financeiro. Por esse vídeo era esse, espero que você tenha gostado, eu vou deixar um outro vídeo, onde eu estou montando uma carteira do zero, na prática, para minha filha, daqui a 20 anos. Nessa carteira, a gente está fazendo aportes de 300 reais todos os meses. Então, é uma série que eu estou fazendo aqui, aonde a gente vai investindo junto, ao longo de muitos anos. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vai te ajudar bastante, principalmente na parte de você diversificar, montar a sua carteira do zero. Então, meu, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, TV é semana que vem, falou!